Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos ver o trabalho do novo ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro mostrando as incríveis obras de infraestrutura no estado de Goiás, que está fazendo com que o estado fique mais competitivo gerando mais desenvolvimento para a região com as obras rodoviárias e ferroviárias do estado. Então pessoal, agora vamos ver mais informações com o Ministério da Infraestrutura. E o Ministério da Infraestrutura publicou em sua rede social, Goiás, tem diversos investimentos em andamento. Durante o evento de início dos serviços aos usuários da BR-153-080-414 Goiás-Tocantins, na quarta, dia 6, o ministro Marcelo Costa falou das principais obras. A Ferrovia Norte Sul estará operacional em junho e já começamos a obra da FICO. Então pessoal, vamos assistir. Nós temos investimentos também sendo feitos em rodovias no sul do estado, aqui no oeste, perto de Rio Verde. Ou seja, um investimento pujante do rodoviário. Vamos ter a concessão da 364, da 060, 452. Então a gente vai ter no setor rodoviário rodovias preparadas para fazer o estado de Goiás poder escoar a sua produção e que o Goiás possa também usufruir dessa segurança que nós estamos tocando no setor de infraestrutura rodoviária. E as ferrovias? Estamos aqui em Anapos, um grande entroncamento do país, onde a Ferrovia Norte Sul passa por aqui. Uma ferrovia que vai estar 100% operacional agora em junho. Nós também começamos no último mês as obras na Ferrovia Integração Centro-Oeste, ali em Mara Rosa. Uma ferrovia que vai ligar a nossa Ferrovia Norte Sul ao maior polo de produção de soja, de grãos no nosso país, que é o Mato Grosso. Uma ferrovia que vai ser extremamente importante também conectar o nosso setor ferroviário na nossa polo de produção, diminuindo o custo do Brasil, trazendo eficiência, trazendo competitividade para o Brasil. E conseguimos continuar colocando o nosso produto do Centro-Oeste, do Goiás, do Mato Grosso, do Centro-Oeste do Brasileiro, mais competitivo no Oriente do que o Meio Oeste americano. E a gente tem uma satisfação muito grande de prover essa infraestrutura. Então, já foi falado, o anel já está aí, o contorno também em Formosa, diversas obras que nós estamos fazendo no Estado. Tudo isso mostra o nosso esforço, engajamento, para trazer realmente infraestrutura de segurança para o nosso povo poeno. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho